Pepe, Pepe, por que você não me mostra onde encontrou isso? É muito importante pra mim. Licença, doutor Ricardo, eu queria falar com o senhor. É, eu ia mesmo mandar chamar você, Vitória. Você conhece muito bem o Pepe, ele gosta de você, ele te obedece. Ele podia me ajudar a me levar aonde ele encontrou essa correntinha. Não precisa, doutor. Eu sei onde ele achou. Você sabe? Foi no meu quarto. Correntinha tava comigo o tempo todo. Olha, o que vocês fizeram não tem nome, hein? Se eu fosse o Ricardo, expulsava vocês duas na hora. Vocês me envergonharam e abusaram da confiança dele, Sofia. Parece que eu cometi um crime. Tem gente que gosta de se esconder, eu gosto de aparecer. Essa entrevista ia promover o Ricardo. E a clínica também. Qual é o problema? Olha, você pode se enganar, mas a mim você não engana, não. O que você fez foi invasão de privacidade, Sofia. Eu? Todo mundo naquela clínica sabia que a Beatriz ia ser inseminada. A Mariana, por exemplo. Ela pode ter ligado pra esse editor da revista pedindo pra prejudicar a Beatriz. Não, não, não. Quem prejudica a Beatriz é você. Agora a vida tá te dando outra chance. Você pode tirar da cabeça dela essa ideia de ser mãe do filho do Daniel, hein? Mas chega, Vicente! Você parece um disco, velho, arranhado. Chega! Eu não quero mais ouvir! Olha, eu... Eu ainda tenho a vaga, a vaga esperança que a Beatriz pensa e desista por ela mesma. Agora você reza! Reza! Porque se o Ricardo não conseguir sustar essa reportagem, vai sobrar pra vocês duas! Você reza, hein? Estava com você? Como assim? Por que você está me revelando isso somente agora? Porque eu fiquei com medo do senhor achar que eu roubei a correntinha do Daniel, doutor. Como ela foi parar na sua mão? Foi o Daniel que me deu. Fui eu que dei pra ela, pai. Tem alguma coisa errada aí, Vitória? Você mesma me disse que esteve com meu filho somente algumas horas? Disse. E é verdade. Pra mim foi uma eternidade. Você está querendo me dizer que meu filho simplesmente deu esta correntinha que ele estimava tanto de presente pra você? Presente da mãe dele? É isso mesmo, doutor? Isso aí, Viviane. Quem não deve, não tem. Ele tirou do pescoço e me deu. Diz que era pra me proteger. Então, agora as coisas vão mudar. Você tem o Daniel Aguilar pra te proteger. E esse anjo da guarda também. É um presente. Como prova das minhas boas intenções. Tá bom? É muito bonito, Daniel, mas eu... Foi mal, não posso aceitar isso, não. É um presente de amigo. Presente de amigo não se recusa, não, sabia? Muita falta de educação. Eu não sou mal educada? Então, deixa de frescura, velho. Eu nem queria aceitar. Só que ele insistiu tanto. Eram minhas últimas horas na Terra. E a gente nem imaginava, né, Viviane? Você está mentindo, Vitória. Meu filho não ia dar uma joia de um valor estimativo ter esse nome completa desconhecida. Cara, não estou acreditando. Calma, Daniel. Para o senhor ver como se eu não conhecesse o seu filho, né, doutor? Estou achando que eu roubei a correntinha, né? Sabia? O Daniel, ele me deu essa correntinha. Eu estava muito triste. Eu não tinha emprego, não tinha nada e... Ele disse que ia me ajudar. Ia te ajudar? Eu ia ajudar ele a limpar a casa de Petrópolis, que ia levar as pessoas que perderam a casa na enchente que teve no Rio. E eu ia ser secretária dele. Secretária? Uma pessoa que me confessou que não tem estudo nenhum. Que precisava estudar. Essa história está muito mal contada, Vitória. Muito mal contada. Por que você ficou com essa corrente o tempo todo e não me contou? Por que você não me disse que estava com ela e não disse para a Antônia também? Gilmar também não deveria saber disso, porque senão teria me contado. É porque eu achei que era uma coisa só mim e do Daniel. Ah, era aí. É esse ponto que eu queria chegar. Então havia alguma coisa entre vocês dois, além de uma simples carona. Vocês já se conheciam, não é? De onde? Da favela? Eu não conheci o Daniel, doutor. O senhor não acredita em amizade? Foi isso que aconteceu comigo e com o Daniel. Uma amizade que a gente não sabia como é que podia ficar tão grande em tão pouco tempo. Para mim foi muito mais do que isso. Isso não existe, Vitória. Meu filho era louco pela mãe dele. Ele andava com a fotografia da mãe dentro da carteira. Ele não saía com esse cordão, às vezes, de casa, com medo de perder. Um presente da mãe dele. Ele tinha esse cordão como se fosse uma proteção para ele. Peraí. Será que foi por isso que ele morreu, doutor? Ele estava sem a proteção do anjo dele? Será? Claro que não, Daniel. Não adianta você ficar me dizendo essas bobagens, Vitória. Ou você entrou no carro do meu filho para roubar, ou vocês tinham alguma outra coisa a mais entre vocês dois. Olha aqui, doutor. Era por isso que eu não queria falar nada. Porque na cabeça de gente rica que nem o senhor só passa que gente pobre é ladrão. O Daniel me deu essa correntinha.